Hoje. Fala noventistas, aqui é o Noid, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, deixa eu aproveitar, tem algum comercial de TV que vocês sentem falta? Tipo assim, algum muito clássico que vocês lembram, que vocês vêm passando na TV e vocês falavam Caralho, esse comercial era muito da hora, mano. Tinha um que eu gostava que era da Pepsi Twist, mano. Que era daqueles dois limãozinhos trocando ideia, tá ligado? Os primeiros, depois eles até fizeram mais, depois de uns anos. E... mas não tinha mais. De Bombril, da Pepsi Twist, é, da Pepsi Twist, exato, eu curti ele também. Trivago, Dolinho, nossa, é verdade, o Dolinho era muito bom, mano. Dolinho era muito bom, velho. Do Danoninho. Tinha aquele do batom, do chocolate batom, lembra? Que era... que era o moleque, ele dava o batom pra mina e pegava ela. Lembra desse comercial? A mina, ele ficava... Mano, vou até rever, posso rever? Vocês me perdem, rever esse comercial? Comercial batom chocolate. Caralho, será que eu acho? O do moleque que ele dá chocolate pra mina? É esse aqui, ó. 2005? É de 2005 essa propaganda? Batom, agora na versão tablet, com vários batons grudadinhos pra você dividir com a sua galera. Olha, olha aí, ó. Rei delas. Rei delas. Imagina hoje em dia isso aí na TV. Eu sinto muita falta desse comercial. Caralho. Bom, galera, umas semanas atrás eu postei o vídeo comerciais dos anos 90 que seriam proibidos hoje. E, bem, o YouTube proibiu esse vídeo. É, por mais irônico que isso possa parecer. E se você quer saber qual comercial gerou esse banimento aí, assiste o vídeo até o final. Mas, cara, pra falar a verdade, eu não achei justo e eu também não queria deixar vocês sem esse vídeo aqui no canal. Então eu reformulei todo o vídeo, incluí novos comerciais, mantive alguns, né? Inclusive, esse moleque aqui atrás aqui era um comercial também, não era? Era um moleque fumando... fumando, não. Era um chocolate no formato de cigarro. E aí colocaram o molequinho ali fumando... o chocolate no formato de cigarro, tá ligado? Quase sempre são a mesma coisa, né? Volta a nós. Bora lá! Comerciais de margarina quase sempre são a mesma coisa, né? Família feliz, paz e harmonia em volta da mesa, aquela coisa bonita. Mas esse comercial da margarina mila de 92 parece que quis fazer só a própria versão de Lagoa Azul. O problema é que eles colocaram duas crianças, digamos, como vieram ao mundo. Imagina o fuzuê que isso daria nos dias de hoje. Mas que porra é essa? Uma vida saudável, procure se aproximar da natureza. Pratique esportes, escolha alimentos saudáveis. Prefira nova mila... Mano, calma lá! Você tá de sacanagem, os malucos metem duas crianças peladas. Eles meteram duas crianças peladas. No comercial. Tá falando sério. Aí você tá de sacanagem. Aí você... Passaram dos limites. Cremosa, gostosa e acima de tudo saudáveis. Mila é a única que veio do mila. Hoje em dia... Mano, e que que era a mila? Por isso que faliu. Deve ter falido essa porra. Mila é a única que veio do mila. Hoje em dia não se vê propagandas com linguajares, digamos, chulos, né? Do povão mesmo. Certamente seriam banidos da TV. Mas nos anos 90, esse comercial do índio da Filco não só passou normalmente, como fez um grande sucesso. Coisas na vida tem que ser simples. Pequeno 14. Sim, grande pai 20. Menos complicação, melhor. Pequeno 14. Sim, grande pai 20. Homem branco, inteligente. Tecnologia, bom. Sim, grande pai 20. TV, bom. Sim, grande pai. Videocassete, bom. Pequeno 14. Sim, grande pai. Mas aquele monte de cabo pra ligar é um pé no saco, pequeno 14. Novos do Eto Filco. Simplicidade no pequeno 14 e no grande 20. Tem coisas que só a Filco faz pra você. Muito da hora. E esse comercial da Boticário, fala a verdade. Certamente passaria muito longe de ser exibido hoje na TV aberta em horário novo. Oi. Já sei, presente pro namorado. É. Dimitri por R$ 25,75. Nossa, adorei esse batom. Em lápis. Ele é babudo. E se lê do loção após barba. Ai, a pele fica tão lisinha. Que tal em sensateça? R$ 23,00. Que vocês dois podem usar. Olha, já sei. Vou levar esses dois. E pro namorado você não vai dar nada? Pro meu namorado? Vou dar sim. Boticário. Todo mundo ama dar. Todo mundo ama usar. Ah, o meu Deus. Boticário. Você ia mesmo reclamar de não receber o presente de uma mulher dessa? Você ia ficar chateado? Falar, amor, que isso? Como assim? Você não me deu um presente? Aí ela fala, como não? E se desembrulha assim, ó. Imagina, cara. Mas realmente, esse comercial hoje em dia esquece. O que é irônico, né? Mano, vocês perceberam que as novelas antigamente não mostrava nada. Os comercial mostrava tudo. Aí hoje em dia os comercial não podem fazer nada. E, mano, nas novelas é um surubau. É vapo, vapo, é trolha. Aí você vê peito das unhas é tudo. E é a zona da desgraça. E nos comercial não pode nada. Estranho, né? Todo mundo ama usar. Antigamente os comerciais das lojas Marisa eram bem provocativos. Se naquela época um comercial desse rolou numa boa, hoje em dia certamente seria abarrado imediatamente. Ah, sei lá. Fazer uma slipteezinha pro seu marido, pro seu namorado. Acho que você tá precisando descobrir o poder que tem o corpo de uma mulher. Essas coxas bem torneadas. Que isso, irmão? Os ombros macios. Ah, você vai ver como ele vai esquecer da mulherada da TV. Também nudei isso. É uma coisa tão bonita, tão natural. É só a gente tirar o sutiã e pronto. Alguém apaga a luz, pelo amor de Deus. Gente, já vem. De mulher pra mulher, Marisa. Já nesse outro aqui dizia no... Mano... Carai, viado. O comercial que a concorrência faz armadilhas pra pegar otário. É, quase chamando de otário consumidor brasileiro. Dá uma ligada. Viu? Isso é armadilha pra pegar otário. No final, você acaba pagando muito mais. Olha, como o preço da primeira prestação de uma roupa nessas lojas aí, você compra a três na Marisa à Vista. Olha só essas ofertas. E dá seu look nesses conjuntinhos de camisolas. Já imaginou como você vai ficar sexy na noite de Natal? Já imaginou como você vai ficar sexy na noite de Natal? Isso é armadilha pra pegar otário. Imagina um comercial de dois minutos e meio, sem diálogos, com garotinhos, né? Crianças se apaixonando por mulheres bem mais velhas. E tudo isso ao som de Frank Sinatra. Mano, e isso era comercial do quê? Um puteiro, velho? Eu fico só imaginando os textão caso esse comercial fosse veiculado hoje em dia. Então, nós apenas dizemos que você faz isso. Mano, velho! Diga e faça o meu sonho louco. Olha as ideias dos comercials, mano. Esse comercial do quê? Eu não sei ainda. Olha, velho! Nossa, era muito errado, velho! Bom, 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 bom... Estes bombons ainda vão ajudar você a realizar seus sonhos. Mano, o que que tinha a ver? Ô, ô, bombons garoto O que que tinha a ver? Me explica, mano Me explica O que que tinha a ver? Não que eu tô reclamando Não que eu esteja reclamando Não tô reclamando, não Mas o que que tinha a ver? Chocolate Com isso aí Já nessa propaganda do Neston de 1999 Apesar de ser claramente, né? Bem-humorado e tal Não tenho muitas esperanças De que ele seria aceito na TV Relembra aí Ontem eu estive com a professora de Ciena E aí, e aí, e aí Amanhã a gente continua, né? Quer sorvete com Neston? Uhum Já provou com morango? E com pêssego? E com jaca? E aí, e aí, e aí E aí eu dormi com ela Oi, meninos Felipe, hoje à noite a gente continua, tá? Neston, sei lá, mil maneiras Invente uma O que que... Véi, os caras... Eles falavam, foda-se Era tipo assim, rapaziada Vamos fazer um comercial agora Pra nossa linha de dichavador de maconha Nós vai vender nosso dichavador de maconha Demorou? Aí todo mundo aqui da live aqui Finge que tá todo mundo aqui no Arreino de Negócios E aí nós falamos, não, demorou Dichavador de maconha e tal Aqui dos nós Aqui da nossa live aqui Beleza, vamos pensar no comercial Vamos pensar no comercial Por que não Contratar a Larissa Manoela Pra ficar, tipo, dançando Tipo, sensual Assim, só deixar Aí vai ter um filho da puta que vai falar Mas o que que tem a ver? Aí eu vou falar Você não quer ver a Larissa Manoela Dançando? E aí eles falam Aprovado E faz Eu acho que era assim que eles faziam Tá ligado? Eles falavam Mano, e que se a gente colocasse uma mulher gostosa? As pessoas falam, não, mãe, não tem nada a ver Fala, mas foda Você vai ver umas mulheres gostosas Você não quer não ver umas mulheres gostosas? Eu falo, mano, quero Então tá fechado, é isso Foda-se, né? Comerciais de cerveja por si só Já são quase sempre censurados atualmente, né? Até os mascotes foram proibidos nos comerciais de cerveja É, sim, isso aí era na hora Certamente em pleno 2018 Esse do Vudu também não teria chance de passar na TV Beleza, os caras meteu um Vudu no começo, ó Mano, você tem certeza que Você tem certeza que Tipo assim, quando a galera fala Ai, hoje em dia todo mundo usa drogas, né? Hoje em dia todo mundo Ai, só quer usar drogas Como que você vai acreditar que essa galera Nessa década de 90 Não usava droga, né? Como que você vai imaginar que esse povo não era drogado? Você consegue imaginar isso? Eu duvido que não era Eu duvido que não era, mano Era um dono de cracudo do caralho Quando você vê os bagulhos dos anos 90 Eles eram mais doentes que nós Esse comercial aqui também é de cerveja da escola Mas não envolve mulheres Nem mascote, nada do tipo Assista você e veja se acha algo estranho nele Adivinha quem tá trazendo pro Brasil E o Q Pop Mart Dias 27 de janeiro no Maracanã E 30 e 31 de janeiro no Morumbi Skol traz pro Brasil E o Q Pop Mart Um show retondíssimo da Skol A cerveja que desce redonda Skol! O que rolou aqui foi que a Skol O quê? Skol colocou uma banda cover na sua Ah é, isso não Isso eu tinha percebido Porque quando eu vi Quando eu vi eu falei Caramba, U2? Aí eu fiquei reparando nos caras da banda Eu fiquei, não, não é U2, tá ligado? Não tô vendo o Bono Não tô vendo ninguém E era U2 Já que U2 não aceitava Patrocinadoras em suas turnês Pois é, isso é uma banda cover As roupas são parecidas Até a música é parecida Mas não é U2 nesse comercial Imagina a polêmica que já rolou na época Ainda assim o comercial não foi proibido de ser exibido Imagina um negócio desse hoje em dia, meu amigo Por fim, esse clássico comercial do tênis olímpicos Basicamente dizendo que você podia tentar frear seu carro com o tênis novo Tá, o comercial é bem legal e obviamente é uma zoeira, né? Mas certamente não seria aprovado atualmente Alegando que seria um incentivo pro consumidor fazer algo do tipo Aquela coisa toda Olímpicos tem um soldado de borracha pura É super aderente e não descola, meu Olímpicos, a mais avançada tecnologia em tênis E bem, pô, mano, aquele comercial ali é da hora Aquele ali é da hora de frear com o pé Ah, mano, tem uns comercial desses que eu sinto falta, velho Tem uns comercial desses que eu sinto falta Na moral Na moral Porque eram muito criativos, velho Eram muito criativos Eram muito criativos Os trabalhos Os trabalhos Eram muitoiliões Eram muito criativos Obrigado.